o feliz natal meu povo estamos em clima de festa para desejar a vocês um feliz natal um ano novo maravilhoso hoje nós vamos fazer almoço gente porque aqui se comemora no almoço e com essa situação toda é muito melhor do que a noite né não fizemos a ceila não podemos fazer ceila então nós vamos mostrar tudo para vocês tá já vai deixando joinha já vai se inscrevendo comentando para ajudar gente olha que delícia nossa carne olha nossa mesa tá quase tudo pronto o nosso almoço nossas coxas recheadas só pincão abre ali o tropeiro para mim para mostrar o nosso poncho de pêssego maravilhoso e guaraná olha aqui o arroz está quase pronto ainda tem umas coisinhas ali né que eu não sei o que é que tem ali ali nós temos um ponto de gingi gente gente ainda tem uma lasanha aqui no forno hoje nós vamos nos esbaldar nada dieta e a lasanha está queimando olha ali olha lá que delícia gente ó picanha olha gente salada de frango com maçã verde né e salsão que é sédano aqui né nozes também olha tudo gostoso nosso natal gente nós tô comemorando hoje almoço olha que delícia que lindo o truque que eu tô fazendo essa roda é tirar um pouco do amigo então vamos beber todos que aí eu coloco o poncho deixa eu mostrar o poncho aqui gente olha que garrafa mais linda poncho de pêssego com guaraná e leite condensado tudo de bom e boa olha a lasanha olha a lasanha o que coisa linda dá é biondo o que coisa linda é biondo 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 tem é biondo é biondo é biondo Legenda Adriana Zanotto